No que tal da minha casa eu plantei Um pé de flor e um garcinho de beijão Com carinho e cuidado eu premei Aquela planta era minha ilusão A flor era você e o beijão era eu Abraçados um ao outro comigo você cresceu Que alegria, que beleza, multidão Você me alimentava, eu te dava o meu amor Que dia triste me fez chorar Fui a guarda e a plantinha Minha cor não estava lá na sua casa Chorando eu corri pra ver Tudo estava tão vazio, nem o sinal de você Cor do amor, volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Cor do amor, volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Que dia triste me fez chorar Fui a guarda e a plantinha Minha cor não estava lá Na sua casa, na sua casa Na sua casa, chorando eu corri pra ver Tudo estava tão vazio, nem o sinal de você Cor do amor, volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Seu feijão está morrendo Cor do amor, volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo